A CIDADE NO BRASIL Não tem amor nos fios, nem os fios adoram os pais Leilão de moça bonita, eu achei muito animado Era só capitalista, senador e deputado Na relação desta crise foram bem arrematadas Aquelas moças mais morenas ficou num preço danado Tinha uma mocinha loira do cabelo aparado Uma dos olhos azuis, outra dos olhos gatiados Na relação desta crise foram bem arrematadas Tinha um doutor engenheiro, levou pra minha lota A CIDADE NO BRASIL Trezentos reis cada uma, seiscentos reis apareia Tinha umas caipirinha que morava num ardeiro Remataram vinte e cinco no preço de doze mil O leilão da mulatinha Pertenceu a rapaziada Pertenceu a rapaziada Num precinho razoável A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.